fala meus amigos aqui do canal conversa com paulinho olha só o que eu achei ali agora esse bichinho aqui pariu já tem uns três dias que ele pariu que a mãe dele pariu que essa que está aqui derrando do lado aí todo dia eu saio para campear eles e olhar como é que está aí quando foi hoje eu cheguei lá não vi o bigu dele ontem olhei à tarde aqui no curral estava com biguinho tudo belezinha hoje já não está com biguinho aí eu peguei lá no pasto fui olhar o bigu dele caiu sabe que deu varigeira deu uma moscas aqui ó está muito feio aí que eu vou fazer eu vou curar ele vou aplicar uma injeção anti antibactérias que é para poder cair se tiver algum bichinho por dentro e vou aplicar a outra que é antibiótico e que tira a dor e tira a febre e vou estar aplicando o remédio para não dar mais eita esse aqui ó é o caretinha viu gente já está batizado de caretinha olha como é que é lindo esse é o caretinha agora eu vou estar fazendo o procedimento aqui eu uso esse remédio uma seguradinha aqui na mão dele o bichinho estava assadinho muito feio muito feio muito feio o que você não segue e ele é e ele não dá para mostrar para você também é chato que eu mostro esse tipo de coisa né mas agora vou tá aplicando a terra ramecina, gente, segura aí direitinho que eu vou essa aí mas é babinho vou estar aplicando essa chama vomec pra que serve essa aqui essa daqui, não deixa dar carrapato, não deixa dar pulga, não deixa dar e varigeira também, quando coloca a varigeira, logo cai porque isso aqui, derruba tudo e aí eu vou aplicar essa terramicina, que eu gosto de usar muito essa terramicina chama terramicina mais porque, além dela ser um antibiótico ela é um ela também desinflama e não deixa dar febre, ela baixa a febre, ela é antitérmica também é tipo uma dipirona, beleza? vou estar preparando aqui, como ele é bem novinho, essa terramicina aqui, eu vou dar nele mais de meio ml em pouquinho 7 miligramas 7 miligramas o bichinho tá bonitinho, hein, moço? tá gordinho agora, essa vomec ó, é outro estojo, tá vendo? essa vomec eu vou dar menos de ixi calma senão você vai ter esse amante isso assim, pronto esse vomec eu vou dar menos de meio miligrama porque ele é forte aonde você vai dar essa injeção, cara? ó olha pra você ver 2 miligramas onde você vai dar essa injeção? vou dar perto aonde tá a ferida pra fazer efeito mais rápido no couro no couro da barriga, ó já foi e já foi beleza? amanhã, galera vou aplicar mais um pouquinho do do suquinho pode soltar, tia olha, rapaz já tá em volta pra não dar mais pra mosca não colocar mais valigeira beleza? galera esse bichinho olha como é que tá bonitinho tem 4 dias de vida ó 4 dias de vida aconteceu isso com ele eu vou tá mostrando ele pra vocês aí conforme for o crescimento dele tranquilo? nome dele qual foi o nome que eu falei? careta caretinha e essa lindona aqui, ó não dá pra mostrar é a mãe dele, ó vem cá a mãe dele aqui galera é que tá gorda deixa o comentário de vocês deixa aí um like se inscreve no canal que a gente vai tá trazendo mais essas coisinhas lindas pra vocês é fofo demais, não é? tá doido pra ir mamar essa mesa aqui eu uso pra pra cuidar eu tô muito preocupado com esse acho que eu vou pôr mais um pouquinho aqui galera tá bom amanhã eu vou pegar ele de manhã e à tarde e é isso aí galera vem comigo deixa o seu comentário seu like se inscreve no canal vinte eche um e aí e aí e aí e aí